O mundo superou 3 milhões de mortes por causa do novo coronavírus. Na última semana, foram registradas, em média, 12 mil mortes diárias em todo o mundo. Agora, o total de óbitos relatados chegou a 3,955 milhões, de acordo com uma contagem feita neste sábado pela agência France Presse, com base em fontes oficiais. Desde o início da pandemia, 139 milhões de casos de covid-19 foram registrados em todo o mundo. A doença foi detectada no final de 2019 e continua a se espalhar, apesar das restrições e das campanhas de vacinação que estão progredindo muito lentamente em alguns países. No Brasil, o Ministério da Saúde atualizou no fim da tarde de sexta-feira os números da pandemia. Em 24 horas, foram registradas 3.305 mortes em decorrência da covid-19. Dessa forma, o total de óbitos desde a chegada da doença ao Brasil alcançou 368.749.